Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sim, Baldur's Gate 3 versão final E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a minha build, o porquê que eu vou usar essa build O que que eu tô planejando com esse personagem e é uma build que eu recomendo pra você Pra que seja o seu primeiro personagem ou pelo menos a base dela Você pode mexer algumas coisas, mas o importante é que você tenha consciência dos atributos que eu vou colocar Porque eles vão influenciar nas minhas decisões na história Um beijo aí pro chat que tá falando que eu tô mandando muito bem, porque eu tô gravando isso ao vivo Porque eu não recebi aqui de review, então tá sendo tudo na base da loucura Bom, beleza, barra da esquerda, se você quiser mexer na aparência do seu personagem Você tem que clicar em editar aparência aqui, eu não vou focar nisso, eu fiz isso aqui agora com o chat da live Eu vou fazer bastante live na Twitch do jogo, então se você quiser ativar lá as notificações E eu mexi totalmente a aparência aqui, eu já escolhi raça e tudo mais A raça agora não influencia nos atributos, tá? A gente já vai conversar disso Mas ela influencia em algumas coisas, por exemplo, a raça Draconato A subclasse, no caso da raça Draconato, ela me dá o sopro elétrico Que é um sopro pro meu dragão E a ancestralidade dracônica também, que corre e tem resistência a dano elétrico por causa disso Então é importante que você selecione a sua raça Eu não vou selecionar aqui porque vai mudar meu personagem Mas observe todas as mudanças que ele vai ter aqui de recurso São algumas coisas meio simples, por exemplo O humano, ele vai ter habilidade de mexer em lanças Mas se você for criar um paladino, não tem necessidade Então é um negócio que é importante você ter Mas acho que é mais importante você pensar na história que você vai ter Porque, pô, se eu for um draconato, eu vou interagir de modo diferente com os draconatos e tudo mais Mas isso aqui é um negócio que você tem que pensar na build Dá uma lidinha com calma, vale a pena Você pagou R$100 no jogo, então absorva tudo, tá? Classe, aqui é bem importante Eu vou criar um paladino Por que eu vou criar um paladino? Porque o paladino, ele casta magias com carisma O carisma não é só pra diálogos Mas ele também é pra diálogos Como é um jogo que eu quero desenvolver toda a história Eu quero saber todas as vertentes Conquistar personagens, me relacionar Carisma é muito importante pra mim Mas o carisma também casta magias Outras classes que castam magia com carisma Uma delas, por exemplo, é o... O Bardo O Bardo casta magia com carisma Nossa, que linda essa animação, é a primeira vez que eu vejo Ó, tá vendo que ele até marca aqui, ó Carisma, ele casta magia com carisma O Feiticeiro, ele casta magia com carisma Tá vendo? O Bruxo, ele casta magia com carisma Agora, por exemplo, o mago não O mago é com inteligência, tá? Então é muito importante que você Sincronice essas coisas Eu quero um personagem com carisma Porque eu quero desbloquear diálogos Porque eu quero conquistar personagens Então é muito importante pra mim Que a minha habilidade de casting Seja carisma Por outro lado, por que eu vou de paladino, então? Porque o paladino, ele tem Proficiências com armas Isso aqui é outra coisa que você precisa ver Ele mexe, por exemplo, com armas simples E armas marciais Ele tem armadura leve, média, pesada e escudo Ele tem uso de perícia Como adestrar animal, sobrevivência Então isso aqui é super importante De você olhar também, tá? Você vai ter aqui as ações Que já vão estar definidas Mas as proficiências Então, por exemplo, se eu começasse De feiticeiro Que é a minha segunda classe Eu ia ter as magias com carisma Mas eu não vou ter A proficiência com armadura pesada E com arma Que é muito importante Pros tutoriais que eu vou criar Aqui pro YouTube também Patif, estou com medo de errar Não tem problema você errar Vai ter uma mecânica de respec É o primeiro vídeo que eu quero fazer Aqui pro canal Depois desse de build Tá? Enfim Então, bora seguir Algumas coisas O pessoal aqui, por exemplo, no chat Falou do bardo, né? O bardo é muito legal Porque o bardo, ele além do carisma Ele vai dar dano com destreza Então é um negócio que você pode pensar Se você quiser fazer um personagem leve O bardo é muito legal Porque ele é muito versátil Ele vai soltar magia com carisma E vai ter opções de diálogos incríveis A destreza dele vai ajudar Ele a dar muito dano com arco e flecha E ele vai usar armas com acuidade Então ele vai dar dano com destreza É muito bom também, tá? E tem um pessoal pedindo Só pra eu clicar no monge Só pra ver o monge O meu draconato de monge Não ficou muito legal Eu queria falar Mas é isso, tá? Pô, fazer um anão monge Vai ser incrível, tá? Enfim Então, eu pensei que o paladino Ele é bom pros tutoriais Que eu vou fazer aqui no futuro, tá? Mas ainda assim Tem muitas classes muito legais Pra fazer Ó o bárbaro O bárbaro vai ficar Nossa, olha isso, cara O bárbaro fica irado, hein? Enfim Então vai ser paladino O que é muito importante depois, né? Então já tem a subclasse do paladino Que no caso eu vou escolher Juramento da vingança Porque eu odeio ter juramento De ancião e devoção Porque qualquer coisa que você faz Você é caído Mano, um saco Então eu vou pegar a vingança E eu devo cair em breve Porque eu odeio o juramento Mas tudo bem Não tem muito problema isso no jogo Histórico é muito importante O histórico, ele vai te trazer perícias, tá? E agora eles já estão colocando aqui embaixo Fica muito rapidinho De você ver qual que você quer E aí você vai ter o bônus aqui Nas perícias que você quer ter, tá? No caso Eu vou escolher o Era o sábio? Deixa eu ver Não, não é o soldado Não é o artesão Nobre História e persuasão Persuasão é legal Mas ainda não é o que eu queria É o charlatão Charlatão O charlatão tem manipulação E preste de digitação, tá? Grande parte das habilidades Que você vai ser cobrado Nesse jogo São também destreza Então eu não posso Ignorar a destreza Do meu personagem, tá? Por exemplo Pô, sei lá Você vai ter que pegar um negócio Num buraco Você vai ter que ser rápido Você vai ter que desviar De um ataque Destreza também define Quem age primeiro Na hora do combate Então eu vou fazer um paladino Minha destreza vai ser Meu terceiro atributo Mas é importante Que você coloque pontos Na sua destreza também, tá? Pra mim eu acho Que os mais importantes São carisma e destreza Quando o assunto são Atributos Porém Eu vou ter que fazer o paladino Por causa da proficiência dele Com outras armaduras Um negócio que funcionaria também Caso você esteja pensando Em combate É o combatente, tá? Vai ser super fácil De você fazer E ele fica muito forte também, tá? Mas vamos lá Habilidades E aqui é a hora de distribuição Como eu falei pra vocês O jogo não tá mais seguindo As regras do D&D 5E Ele tá seguindo As regras adicionais Que vieram no livro de taxa E no One Day D O pessoal vai ficar bravo comigo Mas enfim O importante agora aqui É que você não precisa escolher A raça Baseado nos bônus de atributos Tá? Então vamos lá Você vai escolher Um atributo pra ter mais dois E um atributo pra ter mais um Ponto final No meu caso O meu mais dois Vai ser meu carisma O que é uma maluquice Sem tamanho Mas vai fazer sentido Porque eu vou fazer Um multiclasse de feiticeiro Provavelmente Se errar não tem problema A gente reseta a build Tá? Eu vou tirar a inteligência total Eu vou deixar a constituição Bem básica E é uma loucura Fazendo sabedoria Tchau também E aí eu vou colocar Uns pontinhos aqui Mais um pontinho aqui Deixa eu ver se consigo dar dois aqui Beleza Aita Eu poderia fazer isso Seria um pouquinho ousado Seria um pouquinho ousado Quando eu vou Eu não vou ousar tanto não Tá Eu devo fazer isso aqui Porque agora Quando eu ganhar Bônus de atributo Eu coloco mais um de força E aí eu vou pra 16 de força E aí eu vou pra É isso mesmo Eu vou pra 14 de destreza E 16 de força Os números pares Só pra você lembrar Pra você ter na sua mente Os números pares Vão fazer o bônus de mais um Naquele atributo É só o que você precisa saber Os números ímpares Não valem de nada Então o 15 não vale de nada O 14 ele dá melhoria O 15 não vale de nada Porém Quando eu chegar no nível 4 Eu vou poder colocar Ou dois pontos de atributo Em um atributo Ou um ponto em cada atributo E eu quero colocar O meu força 16 E o meu destreza 14 Muito específico isso pra mim Porque eu quero produzir conteúdo E o meu conteúdo Precisa ser versátil Você não faça isso Tá? Não deixa atributo É... Ímpar É muito ruim deixar atributo ímpar Eu tô... Tá me doendo Mas é o ideal Pra eu fazer o que eu preciso fazer Certo? E no caso Eu vou escolher o meu bônus a mais Hum... Pra força, né? É isso mesmo Pra força Infelizmente vai ter que ser pra força É... Peraí, eu tô fazendo cagada Eu tô fazendo cagada na minha conta Mas eu acho que é isso mesmo Eu queria ter... Hum... É, vai ser assim Eu vou diminuir um pouquinho a constituição Não é tão legal Vou ter menos pontos de vida Mas eu vou deixar a minha destreza mais alta Que vai ser um pouco mais versátil pra mim Certo? É assim Não copie meus atributos Não estão legais Tá? Não é bom Mas vai me ajudar bastante No desenvolvimento desse meu personagem aqui E pra eu ser mais versátil Tá? Foca em alguma coisa Tenta sempre focar em dois No máximo três, né? Não é bom ter a constituição muito baixa Mas como eu não tô jogando na dificuldade mais alta Eu vou conseguir tancar Certo? E é isso Esse é o raciocínio que você tem Quando você for criar o seu personagem Cria a aparência Cria uma historinha É... Seu primeiro personagem Eu recomendo que seja esse O seu segundo personagem Eu recomendo que seja um personagem original E o seu terceiro personagem O Impulso Sombrio, tá? Eu recomendo nessa ordem Mas é óbvio que você pode fazer assim E eu de novo Eu estou pensando na multiclasse, tá? Não copie meus atributos Não tá legal Mas esse é o conceito que você tem que levar Eu te diria pra priorizar muito carisma Pode ser o seu atributo número um ou número dois Se você for fazer mago Faz um mago que faça isso E prioriza destreza também Isso aqui vai te ajudar Porque você quer ter o seu personagem Sendo líder do grupo Puxando os diálogos E aí consequentemente Ele vai ser o personagem Que vai mexer um pouquinho Com as coisas de destreza Que vai ter que abrir uma porta Abrir uma armadilha Então vai te ajudar Não é a melhor Mas vai ser uma boa build Essa aqui pra você fazer o seu primeiro play E caso você não goste É facinho de resetar Fechou? Eu volto Esse vídeo vai ser curtinho Vai ser só sobre a build do personagem Que eu recomendo Porque o jogo tá saindo agora A galera tá baixando Você talvez tenha assistido esse vídeo E nesse meio tempo Baixou o jogo Então vai lá Confia As dicas vão te ajudar A se desenvolver melhor Tá bom? Não vai ser excelente no combate Tá? Mas vai ser extremamente balanceado Pro seu jogo inteiro E pra liberar todas as possibilidades do jogo É isso Mais tarde tem mais um vídeo Avaliando o ato 1 e tudo mais Muito obrigado pessoal do Twitch Pela paciência aí com o vídeo do YouTube E você que tá no YouTube Não esquece seu like Se inscrever pra mais conteúdo Certo? Let's go